É só nessa hora aqui, ó É Eu só me ouço a voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho eu entendi pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão não era nem Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você 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 Me pediu pra entender, me dará uma boa Quando se der coração, a voz de medo e a raça Se derrubar o tempo, o tempo, o tempo e a raça Se derrubar a manhã, vai dar um pouco o rindo Que se derrubou a salada, seu favor e a raça Se derrubar a minha geração e vai ficar na minha geração Se derrubar a manhã, vai dar um pouco o rindo Como é que eu posso ser a menina, o dia vem? Se a menina, o dia vem, se a menina, o dia vem Se a menina, o dia vem, se a menina, o dia vem Mas vem aqui, eu vou lá, sempre vou continuar a minha vida assim Se o amor que mudou dentro dela ainda vive em mim Se o amor que mudou dentro dela ainda vive em mim Se o amor que mudou dentro dela ainda vive em mim Com a coração O nosso bem é o amor de eles que eu ensino O nosso bem é o amor de eles que eu ensino Eu amo Vamos lá!